E o que a gente já pode tirar aqui de uma lição que é, assim, muito importante para quem é novo ou para quem tem filhos? Daí saí, trabalhei quase três anos na Coca-Cola e aí deu. Aí chega o momento que você está pronto para dar o seu espaço, que aí sim você já absorveu tanta coisa que é melhor você já dar os seus próprios passos. Agora, não sou contra e não vejo nenhum mal em quem quer ser CLT a vida inteira. Não sou contra. Mas, com o conhecimento que eu adquiri, eu acho que quem é CLT a vida inteira tem que, no mínimo, ter investimentos que te gerem uma outra renda para que você não dependa só disso. Então, o cara que é CLT, ele precisa criar como se fosse um investimento que seja a própria empresa. Eu não vejo nenhum problema. O cara é engenheiro, diretor de uma construtora. Se ele está feliz, está ganhando bem para caralho, gosta do que faz, será que tem necessidade dele abrir o próprio negócio? Ou ele pode pegar o dinheiro dali e investir em outras coisas e tal? Pronto. Excelente. Se criou hoje uma cultura muito de que todo mundo tem que ser empreendedor, mas nem todo mundo tem as características, a burocracia, a nota fiscal, a gente... É, não é tão belo... É, voluntiza muito. O cara que vende curso de como ser empreendedor é bacana. Agora, para o empreendedor, eu já vi muita gente sair de cargos legais, empresas legais, onde a pessoa achava que estava infeliz, porque convenciam ela que ela estava infeliz. Aí o cara vai abrir uma franquia de chocolate num shopping porcaria, quebra, não consegue voltar para o emprego e foi pensando, puta, eu tinha um negócio bacana, só que me convenceram que eu não gostava daquilo. Ela descobriu o que era infelicidade, né? Isso, exatamente isso. Você chega para ela e fala assim, não, eu trabalho numa empresa, eu sou bacana, estou satisfeita. Tem certeza? Você começa a pôr dúvida na pessoa. Tem certeza que você está satisfeita? O teu chefe já gritou com você? Já, já teve uma vez que ele estava muito bravo, ele gritou com... Alguma vez você já teve que sair depois do horário? Já. E a pessoa fala, isso é um problema? Caramba, e não sei o que. Aí você vai e chega à conclusão, mas não fala empreendedor. Não, empreendedor não tem horário. O depois do horário não tem. Alguém vai falar grosso com você todo dia, fornecedor, cliente, não sei. Ah, você não tem chefe? Aí você descobre que o cliente é o seu chefe. Então, não dá para a gente resumir, mas existe uma forma de você, depois com pesquisas, entender qual o seu perfil. Tem que entender qual o seu perfil. E aí sim você vai entender isso aí. E aí tem várias coisas legais que a gente pode falar sobre empreender e sobre o seu perfil, sobre complementar o perfil também com outras pessoas ou não e tudo mais. Mas só antes, para a gente fechar esses seus 15 anos como CLT. Foram 15 anos, né? 15 anos. Quase 15 anos. Quase 15 anos. Porque eu fui estagiário do Banco do Brasil, tirando xerox, fiz várias coisas. Animais, legais. Na hora é uma merda, mas depois você fala, puta, que maneiro. Na hora é uma merda, me fez quem eu sou. Quem não teve, desculpa, mas quem não teve um chefe louco até hoje, não sabe o que é. Você teve? Puta, foi legal. Vários, vários. Vários, cara. E esticar na sua barra? Hoje você consegue enxergar isso? Muito. Tem caras que eu odiava quando eu era novo. Hoje, se eu encontrar, eu vou chamar para um café e falar muito obrigado. Parte do que eu sou, eu acredito a vocês. Porque quando eu achava que eu não ia além, me jogava uma bomba. Agora a gente quer mais isso. Metas e desenvolver coisas que eu falava, a empresa não é capaz disso e eu não sou capaz disso. E um ano depois, aquilo ali não serve nem como piso de mais nada. Você entendeu de evolução? Isso eu estou falando de venda, de atendimento, de estrutura, de juros. Você olhar e falar, é impossível fazer isso. E depois, o impossível não serve nem como referência a mais de nada. Já ficou lá para trás. Entendeu? Sim. Só que não tem jeito fácil de fazer isso. Vai ser dolorido. Vai ser dolorido. Vai doer. Vai. Existe campeão de natação, de vôlei, de futebol. Alguém que não se machucou, que não treina todo dia. Não existe, cara. Não existe. Então vender moleza também é complicado. Porque esse novo empreendedorismo de influenciadores e tal. É tudo fácil, é bacana, você não precisa estudar, não precisa ler. Você vai ganhar dinheiro em casa, no ar-condicionado, tranquilo. Cuidado. Quem ganha dinheiro é quem vende facilidade, entendeu? Interessante você estar falando que eu sinto muita falta na minha empresa, em contratações, em gente que trabalha e vejo que está todo mundo com o mesmo problema. São pessoas que conseguem resolver problemas. Vou dar um exemplo aqui real. Quando eu trabalhava na Coca-Cola, eu trabalhei numa filial. A Coca-Cola tem várias franquias. A empresa que eu trabalhei não existe mais, que foi comprada pela Fenza. E ela tem essas franquias. Eu comecei como coordenador numa cidade que era uma filial da filial. Filial da filial. Ou seja, ninguém estava nem aí. Eu comecei numa unidade. Quem já trabalhou em matriz e filial sabe que na matriz tem tudo. Nas filiais vai descer, né? Eu trabalhei na filial da filial. E eu lembro que um dia teve uma tempestade e uma chuva muito forte. Queimou o modem. E o que acontecia? Como a gente era filial da filial, chegavam os caminhões. A minha equipe saía para venda. Na época, isso eu estou falando de 2008, tá? Eles saiam com PDA. Não sei como está sendo agora. Saiam com PDA e iam em todos os botecos, restaurantes, tirar o pedido. Sim, e mais de 300 produtos. Porque Coca tinha Coca, Kaiser, Heineken, Mate. E aí a equipe saía. Quando eles voltavam, eles descarregavam o PDA no meu computador. E eu subia para a matriz o arquivo com as vendas do dia. E no dia seguinte chegava a carga para entregar. Então esse processo, ele era essencial. Os vendedores faziam a venda, descarregavam o PDA. Eu mandava o arquivo. No dia seguinte chegavam as mercadorias para serem entregues. E um dia, tempestade, raio, queimou o modem. Queimou o modem. Eu estava há pouco tempo na empresa, nessa época. Queimou o modem. Eu liguei para a matriz e falei, olha gente. Eu preciso subir o arquivo do PDA. Eu vou precisar subir hoje. E caiu um raio e queimou o modem. O que eu faço? Não, olha. Queimou o modem, a gente tem um processo para comprar produtos. Você vai ter que mandar o e-mail, vai ter que requisitar, vai ter que procurar três preços, vai ter que comprar. Vocês estão de sacanagem? Eu tenho que subir minha venda de hoje. Não tem isso. E assim, você não pode deixar de mandar a venda do dia, que todo dia tem novos lugares e tal. Cara, daria o caos. Aí eu falei com a minha equipe, já aconteceu isso alguma vez? E já aconteceu com o outro cara que estava aqui. A gente ficou três dias sem venda, isso é uma merda, é cinema e tal. Três dias sem venda? Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Chamei um vendedor. Meu irmão, pega a moto. Onde é que tem uma loja de informática aqui? Eu não morava naquela cidade. Onde é que tem uma loja de informática? Alguém conhece uma loja de informática? Conhece. Vai lá. Sei lá, o modem custava... O modem é bem simples. Volto a falar, a gente está em 2008. Irmão, vai lá e me liga da porra da loja para eu saber quanto. 300 reais. Quanto é? Compra. Compra e traz. O cara comprou, ligou, funcionou. Eu guardei o queimado, mandei, fiz todo o processo. Mandaram o novo, depois eu levei esse para a minha casa e tal. Cara, com 300 reais, eu evitei uma perda, sei lá, de 300, 400 mil reais para a empresa. Óbvio que se fosse um valor de um carro, eu não faria. Ia gritar para a empresa, para que alguém resolvesse para mim. Mas eu estou te dando um exemplo pequeno de que hoje as pessoas se recusariam. Porque eu podia pensar o seguinte. Eu, pagar do meu bolso para isso. Depois eu fui promovido. Eu ganhei muito mais dinheiro do que... Só que é fácil você pensar isso agora, né? Mas quantas situações acontecem na tua empresa? Eu dei o exemplo de uma coisa que eu tive que pagar, tudo bem. Mas o nosso tempo vale muito mais do que dinheiro. O que eu estou querendo falar é o seguinte. O que você está fazendo com a tua vida? Porque a maior parte das pessoas, ao tentarem sabotar a empresa, estão se sabotando. Então, se você não está satisfeito, bichão, sai daí. Mas vai para algum lugar que você vai trabalhar. Os concorrentes vão te olhar. Você vai evoluir. Então, não sei se era bem isso que você queria saber. Mas essa coisa de você resolver problema, talento, isso está faltando. Eu converso com muita gente de todos os segmentos. A situação está desesperadora. Desesperadora no mercado. Você não encontra pessoas querendo trabalhar. Boa de dar certo, né? Algo que te gera valor. E aí a gente pode até entrar em criptomoeda que não gera, né? Já, tipo, provocando aqui. Antes que você me provoque, eu já vou levantar a mão. Vai falar, né? Porra de criptomoeda. Augusto Bagos está se contorcendo agora. Um beijo, Augusto. Então, vamos lá. Uma empresa que dá lucro e paga dividendos, e é uma boa empresa no nicho dela, a princípio é um bom investimento. Um fundo imobiliário, que tem bons imóveis aqui em São Paulo, bons shoppings, e essas lojas estão alugadas, e as pessoas vão lá, fazem compra, e ele paga dividendos, a princípio a gente teria que fazer conta do percentual. Mas me parece uma boa coisa para você botar o seu dinheiro, ser sócio e receber todo mês um pedaço. Parecem bons investimentos. Então, isso parece um bom investimento. Agora, uma empresa de avestruz, que você compra o ovo, que você nunca viu, não sabe, não entende, e vai te pagar um valor, porra, cara. Então, exige um certo trabalho identificar um bom investimento. Tem que ir lá no relatório, ver quais são esses imóveis, ler os dados, alguma coisa assim. Existe um mínimo, sim. Existe um mínimo, sim. As pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento, mas não precisa se aprofundar muito para que ela também não perca o que ela está fazendo. A gente volta à história do médico, do advogado, né? O que é mais importante? O advogado estudar, ter boas causas e ganhar, ou estar fazendo day trading? Mas eu concordo que tem um mínimo de coisas que pode aprender. E também, assim, aprender sobre isso, se você aprender da forma correta, pode te ajudar até no teu negócio. Então, se aprender o básico de fundos imobiliários, é um negócio bacana. Se aprender o básico de ações, é um negócio bacana. Porque você pode usar em outros campos da sua vida. Até como em termos de curiosidade, de tudo. Mas você não vai precisar se aprofundar muito nisso tudo. E eu perco dinheiro falando isso. Porque eu podia muito bem falar, galera, você só vai conseguir investir se você aprender 18 indicadores, arrasta para cima, domine todos os indicadores. Podia, cara. Pô, ia estar muito melhor. Mas aí a pessoa vai comprar, vai aprender 18 indicadores, vai continuar não sabendo como investir. Para ler um relatório inteiro. O cara tem uma vida fora disso. Tem excelentes casas de análise, eu gosto. Também não vou citar nomes, mas tem excelentes casas de análise. As pessoas conhecem as melhores. Porque tem bons relatórios, você vai aprendendo. Eu falo muito no meu canal sobre uma carteira diversificada. O cara quer ter ações, ações de bancos, construtoras, uma ou duas empresas de saúde. Energia. Utilities, que a gente chama energia, saneamento. É isso. A tecnologia, a telefonia 5G está vindo. Pô, tem duas, três empresas no Brasil que dominam o setor pouco. Então, eu vou ter um pouquinho disso aqui. Pô, tem cinco bancos grandes no Brasil. Vou ter dois, de repente. Não é tanto mistério assim. Então, se o cara trabalhar e investir nisso aqui e deixar o tempo, vai fazer o trabalho dele. Investir nesses setores é meio que um pensamento lógico. assim, se a gente usa energia, a gente precisa de energia, então, obviamente, vai investir em energia. É esse o pensamento que existe. Se os bancos estão aí há tanto tempo e eles são grandes, então eu vou investir em alguns bancos. É esse o pensamento. Não é tão complexo assim que tem que ler relatório. Não é, cara. Tem um outro livro aí, ó, O Jeito Peter Lynch de Investir. Aí já começa a virar um pouco mais técnico. Um pouco mais. Aí o cara já tem que gostar também de investimento, tá? E aí tem um outro também, pegando gancho. Pra ser... Calma, não fecha o pacote. Não fecha o carrinho ainda não, né? Da... Calma. O Jeito Peter Lynch de Investir tem outro, o mais importante para o investidor. Isso é foda. Isso é foda. Mas no Jeito Peter Lynch de Investir, ele é um cara que tinha centenas de ações, de um fundo, que deu muito retorno e tal. Ele investia... Só que os Estados Unidos é diferente também, né? Tem 5, 6, 7 mil empresas na Bolsa ao longo do tempo. Aqui a gente tem muito menos. 400, 500. Deve ter 100 empresas boas no Brasil se tiver, né? Eu tô pegando, juntando empresas, fundo imobiliário, tudo. Vai ter, sei lá, 50, 100 coisas bacanas. Os Estados Unidos são diferentes, tá? Mas esse cara, ele investia em coisas no visual dele, que faziam sentido. Então, tipo, a mulher dele, um exemplo do livro, sem dar muito spoiler, você tá um exemplo só. Então, Jeito, tá mais um, você tá um. Pra galera ver, tem muito exemplo lá, maneiro. A esposa dele viu uma meia no supermercado. Uma meia, em formato de ovo. Eu lembro dessa meia de ir nos Estados Unidos e ver nos supermercados, né? E ela viu uma meia no supermercado. E ela falou pra ele, pô, meu amor, legal, fui no supermercado, comprei essa meia, que tal? Ele começou a pesquisar, entendeu o que a empresa pensou, a empresa da meia. Que uma mulher ia numa loja de meia, sei lá, uma vez a cada dois meses, ou uma vez por mês, mas ia duas vezes por semana no supermercado. Então, faria sentido ter meia no supermercado e aumentar a venda, não sei o que. Ele investiu na empresa, ganhou dinheiro pra caralho. Ele via um café numa estrada, uma rede de cafeteria. Ele parava muito, pô, esse negócio tá crescendo, eu vou investir. então às vezes você também pode usar o seu expertise da tua vida, o que que você aprende, o que que tem próximo da sua região, o que que tem. Então, pô, eu moro próximo da WEG, já eu vou falar, uma empresa de produtos que trabalham com energia, motores, transformadores, parte de energia eólica, não é uma recomendação da empresa não, tá? Tô só falando aqui o que eu acho. e eu trabalhei um tempo numa empresa de bebida, de refrigerante vermelho que ele tá bebendo ali. Pepsi. Não, 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 não. Nessa cidade da onde fica a WEG, em Jaraguá do Sul, né? E todo mundo adora a empresa, a empresa, ela compra outras empresas, ela é reconhecida como uma baita gestão, a WEG, né? Faz sentido, de repente, pra quem mora ali naquela cidade ter ações dessa empresa? Faz, o cara conhece, sabe? Vê, o tio trabalha, não sei o que, porra, ela fazia transformador, agora tem uma subsidiária de tinta, porque aí é tinta náutica, aí o cara já tá no segmento, os caras... Porra, cara. Eu fiz isso com a Panvel lá no Sul, porque tem Panvel em tudo que é lugar. Acabou de citar, mas é pronto, tá sempre abrindo, aí eu comprei Panvel, mas só por intuição, assim, não analisei nada. Calma, galera, calma, calma, porra. Tava sempre abrindo uma Panvel, eu cheguei em São Paulo, mas fez sentido, aí qual seria o próximo passo antes da conta? Analisar o ROI. É só dar uma análise, não, não, não precisa ser só o ROI, pode ser plano da empresa, pode ser ver um vídeo, a coisa tá ficando mais bacana, eu tenho visto muito, assim, Veg Day, Itaú Day, aí no caso da Via Varejo, eles têm gravado vídeos, o cara coloca o plano da empresa, coloca... Mas você também não precisa perder tanto tempo vendo isso, é legal perder, mas o que eu tô falando é de você montar uma carteira e trabalhar, deixa essas empresas fazerem o serviço delas, pagarem o dividendo, você vai tocar a tua vida, você vai tocar a tua vida, você vai investir, você vai aprender, pô, você é novo, tem 25, 30, 35, eu tenho 43, 45, 50, você ainda vai ter mais 30, 40 anos como investidor, então se todo ano você aprendeu um pouquinho, tá bom, não precisa aprender tudo de uma vez só, vai montando uma carteirinha, eu montei agora no YouTube, minha carteira de aposentadoria, eu quero ficar 17 anos com ela, tô investindo em quê? Fundo imobiliário, saneamento, energia, daqui a 17 anos, quando eu pretendo me aposentar, ter um canal de culinária, ninguém vai me encher o saco de investimento, quem me falar de investimento, eu já dei, investimento e futebol eu não falo, daqui a pouco, futebol eu já não falo, e o que que acontece? Pô, vai ter saneamento? Vai ter. Vai ter energia? Vai ter. Banco? De alguma forma, vai ter, cara. Aí, por exemplo, tem gente que vem me falar assim, cara, eu acho que os bancos vão se ferrar, vai ser só banco digital novo, cara, tem ação de banco digital novo, se a tua tese é essa, você tá falando isso porque esse teu primo trabalha no banco digital e falou que o plano é ótimo e tal, você pode investir. Ah, eu acho, cara, que os imóveis vão bombar daqui a 10 anos, porque não tem mais espaço nas cidades e tal, você já sabe, tem fundo imobiliário, o cara pode investir em fundo imobiliário, antigamente era mais difícil investir em imóveis, você tinha que investir num imóvel, o bacana dos fundos imobiliários, você já sabe que você já investe, não preciso te falar, mas muita gente não sabe, é que um imóvel, hoje, te demandaria, tipo, a 400 mil reais, você comprar uma casa pra botar no AirBnB ou alugar alguma coisa, um fundo imobiliário, você pode investir 400 mil em 20 fundos, tirar a hora que você quiser, é mover, comprar, vender, receber dividendos, não tá te pagando, você faz, agora, uma casa de 400 mil reais, se um inquilino não te paga, tá fudido, é um custo, não tira o cara, não sei o que, aí, você tá lá, alugou a casa, aí um dia tá chovendo muito, o cara te liga, alô, tudo bem, aí você fala, puta, fudeu, tudo bem, fala você se tá tudo bem, fala logo se eu vou ficar bem ou não, cara, meu amigo, tá chovendo aqui no quarto, fiz o orçamento, 13.820, vamos dividir, e o preço de entrada também do fundo imobiliário é muito baixo, né, pode entrar com, 10 reais, 10 reais, já ia falando o nome, mas não posso falar, tá recomendado, eu acho que eu sei, começa com M e acaba com 11, tem XRF no meio, isso, exatamente, então, por 10 reais, cara, você pega, é, entendeu, pra tu ter um imóvel é caríssimo, e a galera gosta muito desse esquema de fundo, de tipo, tipo esse que você falou, do M aí, né, porque 10 pratas, então o cara ganhou dividendo, sobrou ali na conta, compra, cara, porque você vai comprar, ele, não esse, não tô recomendando, eu tô fazendo fundo imobiliário em geral, no mês seguinte ele te pagou dividendo, no outro mês ele te pagou, aí se você comprou ele, com o dinheiro do outro, e comprou de novo, essa porra vira uma bola de neve, cara, só que, eu falando, o cara não acredita, quando o investidor coloca o dinheiro nisso, e vê no aplicativo dele, pingando, porra, esse mês eu recebi 32,50 de dividendos, é foda, é, é um sentimento muito bom, é muito, porra, qualquer valor é bom, tem gente que me marca, eu fico feliz demais, as pessoas acham que não, o cara botando, nossa, primeira vez eu invisto, sei lá, 3 anos, meu primeiro dividendo, 19,80, aí o cara bota, nunca mais eu vou vender, é, os meus ativos, por quê? O que que estalou, o cara pensou, pô, 19,80 dormindo, né, uma renda passiva, eu vou aumentar isso aqui, e aí, ao longo do tempo, você pode virar uma, uma pancada absurda. Pode ter gente que, que ouve esse valor, e acha que é bobagem, 19 e pouco. Não é bobagem, imagina tu acordar dia 15, e simplesmente entrou na tua conta, 20 reais, é, e aí, e tu sabe que, se tu pegasse 20 reais, juntar com teu aporte, comprar de novo, mês que vem não vai ser 20 reais, 21 e 30. É, e aí no outro mês, e vai indo, eu sei disso, que quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu ganhava lá, sei lá, uns 10 reais, 1 real, 10 anos depois, tá com 2 e 30, né, recebi lá, uns centavos, depois recebi 2 reais, comecei, foi indo, daqui a pouco já tá 100 reais, dá 200, dá 300. Não dá pro cara me assistir hoje, não ganhar nada, isso eu fico puto, se eu encontrar alguma coisa, não dá, porque eu botei lá nessa minha carteira do aposentado, eu falei com todo mundo, cara, dá teus cursos, dá um jeito, meu irmão, se vira e arruma 100 reais pra investir. Ah, mas eu não tenho, cara, o que que tu tem em casa aí pra vender? Vende lá no Mercado Livre e põe. Porque você tem que ter essa sensação, entendeu? De ver o dinheiro lá. De ver o dinheiro lá. É como se fosse assim, o cara que não tá legal, não tá tudo, quer começar a fazer exercício, você fala, cara, vai dar uma caminhada. Vai sentir o endorfinho. Não manda o cara na academia, não manda o cara fazer 10 flexões, mas o cara vai fazer uma nunca mais, entendeu? Vai dar uma caminhada, é isso. Quando eu falo assim, pô, pelo amor de Deus, investe 100 reais, 100 reais, em alguma coisa que te pague dividendo. E aí o tempo vai fazer o ação ali, porque o cara vai investir 100, vai receber 60 centavos no mês seguinte, aí ele vai investir um pouco mais, vai pagar mais, aí vai cair e subir. Cara, eu queria que alguém tivesse feito isso comigo, com 18, 19 anos de idade, entendeu? Aproveitar que a gente está falando de fundos imobiliários, nesse momento está caindo tudo, todos os fundos imobiliários estão caindo, por causa da taxa Selic, e por causa dessa ameaça de tributação. Essa queda é real ou é psicológica? Vou te responder isso quando sair, se vai ser taxado ou não. Vamos lá, a Selic a gente pode falar, é real. É real por quê? Porque estava 2 e vai para 7. O que eu não entendo é como é que isso se conversa com o fundo imobiliário. Perfeito, vamos lá. Vamos imaginar agora que você tenha 1 milhão. Eu sei que você tem até mais, mas vamos botar um valor baixo para a galera não assustar. Para rolar uma identificação. E uma identificação, o cara não ficar... Você tem 1 milhão de reais agora. Aliás, vamos para facilitar a minha conta, eu vou dar um downgrade. Você tem 100 mil reais em fundos imobiliários. Beleza? Tá. Você consegue hoje fundo imobiliário pagando 7% no ano de dividendo. Então o que significa isso? Você vai ganhar ali os seus 7% dos 100 mil. Vai me acompanhando que depois a gente vai chegar na matemática da parada. Então você ganha 7% hoje de fundos imobiliários. Ok. A Selic está subindo. Você já tem aí tesouro pagando 8. 8 e pouco. Depois tem que ver o desconto líquido e tal, mas você já está com ele subindo. Você concorda comigo que o risco, teoricamente, do tesouro é muito mais baixo do que dos fundos imobiliários? Fundo imobiliário, Deus me livre, o imóvel pode cair, o inquilino saiu também. Tem alguns riscos e tal. No tesouro, você tem a merda no tesouro que já tem uma merda muito grande. Tem risco, tá galera? Sempre... Tudo tem risco, tá? Não existe risco zero. Não existe... Só casamento. Casamento você vai ser feliz e tal. Momento, né? Mas no... É que o Lucas, o Lucas Pitch, ele vem aqui e falou que investir num tesouro... Abraço, Pitch. Num tesouro, tu está dando o teu dinheiro para o governo. E ele não confia no governo. Ele acha que é mais arriscado confiar no governo. Por isso que tem risco. Por isso que tem risco, tá? Mas para dar uma merda no tesouro, porque já deu uma merda em tudo. O país já vai estar numa situação muito ruim e tal. Mas por isso que a gente sempre tem que... Tudo tem risco, tá? Até o que tem o fundo garantidor de crédito, tem risco. Seu fundo garante até 250 mil. Eu falei 200 pelo seguinte, porque muita gente acha que é 250 e investe 250. Só que aí como ela está ganhando juros, daqui a pouco ela tem 280 mil e é garantido só 250. Então sempre toma esse cuidado, tá, galera?